Assista até o final, temos uma surpresa durante o vídeo Então meninas, eu vou sair agora, eu espero que vocês fiquem bem aqui, tá bom? Tá bom mãe, tá bom mãe Olha só, não atendam pessoas estranhas, ouviram? Sim mãe, sim mãe Deixem as portas trancadas, entenderam? Sim, sim mãe E se ouvirem algo estranho, me liguem na hora Tá bom mãe Tá bom mãe, não vai acontecer nada É, não vai acontecer nada Ok então, meninas, eu já volto, tá? Tá bom Tá bom mãe, tchau Tchau meninas Ufa, mamãe foi embora Bem, vamos assistir TV irmã? Vamos Anda, vem, vamos Ai, o que será que tem na Netflix? Será que tem filme novo? Ah, eu espero que tenha um filme de criança Ai, eu também Ai, eu não gosto de filme de terror Ai, também não Bem, vamos lá, vamos assistir Boa noite Há um monstro à solta em Brookhaven Ele é conhecido como Skibid Ou cabeça de privada Ele está à solta em Brookhaven Recomendamos a todos os cidadãos a ficarem dentro de casa Tranque as portas e feche as janelas Não saiam na rua de jeito nenhum Não sabemos ao certo O que esse ser monstruoso quer Mas tome muito cuidado Eles são perigosos Nossa, você viu esse irmã? Ai, eu vi sim Uma cabeça na privada Que monstro é esse? Ai, eu não sei Mas para esse ser muito perigoso Foi o que o jornal disse Ai, puxa vida Logo agora que a mamãe saiu Anda, vamos trocar as portas, Mommy Blocks Ai, vamos, vamos Ai, pronto Vou trocar aqui a porta Ai, minha nossa Ai, eu estou morrendo de medo Ai, se ele aparecer por aqui Hã? Que barulho é esse? Ei Tem alguém aqui? Não Ai, minha nossa Isso é uma impressão Mas que barulho estranho foi esse? Ai, puxa vida Você ouviu isso, irmã? Ai, eu não ouvi não O que? O que aconteceu? Ai, um barulho é muito estranho lá fora Ai, que medo, Mommy Blocks Ai, eu também estou com muito medo Ai, minha nossa Onde será? Onde está esse monstro? Ai, deixa eu ter que trancar as portas Não se preocupe Ué, deve estar fazendo barulho Como assim? Será que a notícia é sobre ele? Ai, eu não sei Peraí, vamos ver Cuidado Tem alguém lá fora Será que é ele que está aqui? Como é que a TV sabe disso? Eu não sei como é que a TV sabe disso Ai, será que realmente tem alguém lá fora? Ai, mas a gente tem que descobrir, né Mommy Blocks? Pois é, a gente tem que descobrir Mas como? Ah, o único jeito É indo lá fora pra ver Não, a mamãe falou que a gente não pode sair de casa Poxa vida, e agora? Como é que a gente vai saber que tem alguém lá fora? Eu não sei Ai, vem Vamos ver Ah, já sei A gente pode ver em uma das janelas Sim, Mommy Blocks Ah, as janelas de lá de cima Dá pra ver bem lá fora Vamos, vem, irmã Ah, eu achei que não tem ninguém aqui não, Mommy Blocks Olha só Ai Minha nossa, é remédio Parece que não tem ninguém Espera um pouco O que foi? Vou pegar o binóculo Como assim? Eu achei que eu vi alguma coisa ali, ó Minha nossa O que? Está ali atrás do muro Tem alguém ali Minha nossa Mas não deve ser um vizinho? Não Tá muito diferente Parece aquele monstro que apareceu na TV Minha nossa, e agora? Ai, acho que a gente deveria chamar a polícia A mamãe Sim Ai, cadê o celular? Vamos lá chamar a anda Ai, ai, cadê, cadê? Ai, aqui o celular Ai, minha nossa Liga logo Alô Ai, minha nossa Alô Alô Está sem sinal Ai, e agora? Não tem sinal nenhum Poxa vida A TV está fazendo barulho de novo Nós vamos lá ver Vamos, vem O que? O que é isso? Está dizendo Vai ter um nevoeiro O que? Nevoeiro? Mas não tem nenhum nevoeiro Não, não entendi Já está falando que vai ter um nevoeiro O que? Minha nossa Como assim? Minha nossa Mami Plox Olha lá fora Minha nossa Realmente Está tendo um nevoeiro Ai, e agora? O que a gente faz? Poxa vida Tem alguém lá fora querendo entrar Deve ser aquele monstro Sim, você falou que ele é parecido Com o que apareceu na TV É sim, é sim Eu juro Olha só Mais uma mensagem na TV Ah Está dizendo Não saiam de casa Tem alguém lá fora agora Ai não Poxa vida Você tem certeza que trocou as portas? Tenho sim, tenho sim Ai, mas estou com muito medo O que a gente faz agora? Não sei Ai Minha nossa Eu não estou conseguindo ver nada Ai, eu também não Irmã Tem um carro se aproximando Ele é todo preto O que? Como assim? Vem cá ver, anda Ué Quem será que está naquele carro? Ai, eu também não sei Poxa vida Ih Veja só Mami Plox A roda do carro caiu Minha nossa Será que devemos ajudar? Eu não sei que A mamãe falou que a gente não pode sair de casa E que Talvez Quem esteja no carro seja um monstro Será? Só pode ser Mãe A TV está pitando Anda, venha Vamos ver Ai sim Anda, vem Irmã Minha nossa Deve ser uma nova mensagem É Está escrito Ajude a consertar a roda do carro Bom, então Ele vai ficar por aqui mesmo Minha nossa É um monstro Ai É ele que está no carro Só pode ser A gente vai ter que ajudar ele a consertar a roda do carro Eu não quero não Ai, nem eu Mas eu disse Que se a gente não ajudar Ele vai Ele vai vir Aqui Ai Minha nossa Pera um pouco Eu vou achar uma chave de fenda E vou te ajudar ele a arrumar esse negócio Pra ele ir embora logo daqui Vamos, irmã Encontrei Encontrei Ai, Mami Brox Você vai lá Vou sim Se for pra ele ir embora Ai Deixa eu destrancar a porta Ai Puxei a fita Ai Nossa Ai Eu te dou a cobertura Tá bom Eu vou acarar aqui de dentro Ai É fácil, né Oxi Eu estou com muito medo Ai Tá bom Eu vou lá Por nós duas Tá bom Tá bom Eu vou Eu vou consertar aqui Ai Minha nossa Ai Pronto Pronto Eu consertei a roda Ai Minha nossa Ai Eu tenho ir embora Ei Ué Pra onde você vai? Moço A rua é do outro lado Ai Ué Ele caiu no penhasco Moço Moço Minha nossa Ué Não tem nada aqui Cadê o carro? Cadê o O moço do carro? O monstro? Ai Eu vou correndo pra casa Sai fora Ai Minha nossa Minha nossa Minha nossa Você tá bem Mami Blocks Eu tô sim Você viu o que aconteceu? Eu vi Minha nossa Isso foi muito estranho Foi Foi estranho demais Poxa vida Minha nossa Você viu onde tá o carro? Não O estranho é aquele carro no penhasco Irmã Isso é o meu Minha nossa Poxa vida Pois é Poxa vida Ai Tá tão estranho Esse monstro tá por aqui Ai A gente Estamos sozinhas Mas A TV está pitando Vem Irmã O negoeiro foi embora Abrevado por ter ajudado A consertar o carro Foi embora mesmo Ai Poxa vida Será que isso vai acabar? Ai Eu espero que sim Né Ai Minha nossa Uma cara dentro de uma privada Pois é né É Nossa Que absurdo Eu hein Meu celular O celular está tocando Ai O sinal deve ter voltado também Irmã Ai Poxa vida Vem logo se é mamãe Vem se ela vai voltar rápido pra casa Ai Sim Alô Oi mamãe Eu não sou a sua mãe Como assim Você não é mamãe Você tá com o número da mamãe Vem aqui na porta Hã O que? Porta Anda Venha Ué Nossa Que voz estranha Como assim mambox Não é a mamãe Mas tem o número da mamãe E pediu pra gente Ela ir na porta Hã O que? Anda Vamos ver Talvez seja a mamãe Brincando com a gente Né Aaaaa Ai A minha mãe A minha mãe A minha mãe Ele tá aqui Aqui Olha lá Ha ha Me deixem entrar Não será que esse almoço foi embora da nossa casa Vai embora Eu vou entrar Por aqui ele quero entrar Ai minha nossa A TV tá fazendo barulho Será que ela vai nos ajudar? Eu Eu acredito Mambox Que essa TV não tá ajudando nem um pouco Mas ela falou que vai acontecer Vai ficar tudo escuro lá fora Tome cuidado Calma-se Mas já tá de noite Já tá escuro Não tá irmã? Tá sim ué Ué Como assim vai ficar escuro? Já tá escuro lá fora Minha nossa Minha nossa Olha já Ficou tudo escuro mesmo Ai Eu não consigo ver a paisagem de lá de fora Nem eu Ai cadê as estrelas? Cadê tudo? Minha nossa Parece que a nossa casa foi pra outro lugar Que horrível Que horrível Aquele monstro quer entrar aqui Ai e agora? Ai podia vir Então não quer Não quer acontecer nada com a gente Bem Mambox Pelo menos foi Lá fora E não aqui dentro Ai Pois é pelo menos Aqui ainda tem Energia né? Pois é Pois é Puxa vida Ai Olá A TV Mensagem de novo Fiquem dentro de casa Está muito escuro Lá fora Para as crianças Brincarem Hum Como é que é? Bem Pelo menos Ela deve estar ajudando a gente Viu só Ele está falando Para a gente ficar Dentro de casa Pois é Ai minha nossa Mas Aquele monstro Está lá fora Mas é Está lá fora Ai não Acabou Mas é daqui Dentro de casa também Ai não E agora Mami Blogs Ai Puxa vida Minha nossa A gente tem que procurar a lanterna Você lembrou onde está? Não Eu não lembro Minha nossa Vamos nos despedir Tá bom? Ai Você procura aqui embaixo Eu vou procurar lá em cima Tá bom? Tá Tá bom Tudo Tá certo Ai minha nossa Ai minha nossa Eu estou com muita medo Cadê a lanterna? Lanterna! Encontrei a lanterna Finalmente Que barulho foi esse? Ai Socorro Mami Blogs Irmã! Irmã! Ai puxa vida Ai Irmã Encontrei Irmã! Minha nossa A porta está aberta Ai Minha nossa Aquele monstro Deve ter levado A minha irmã Ai minha nossa Está muito escuro Lá fora E agora? Puxa vida Ai Nossa E agora o que eu faço? O que eu faço? Minha mensagem Na TV A mensagem Está te ensinando Se esconda Ele vai vir te pegar O que? Ele ainda vai vir aqui Minha nossa Mas Eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder Não Mas se eu me esconder Ele vai me pegar Do mesmo jeito Eu tenho que salvar A minha irmã Quer saber? Eu vou parar De obedecer A essa televisão Afinal Ela fica falando Que vai Proteger a gente Mas não protege De nada Ai Puxa vida Quer saber? Eu não vou me esconder Com a gente Gema nenhuma Eu vou ir atrás Da minha irmã Cansei Cansei dessa situação Eu vou acabar Com esse monstro Eu só preciso pegar Os equipamentos necessários Aquele monstro É uma privada Então Eu vou pegar Coisas Que Pode resolver Com uma privada Espera um pouco Pronto Estou equipada Um desentupidor E uma chave Pra me dar Na cabeça dele Ele vai vir Só por ter Pegado A minha irmã Ai Agora eu vou Escarar Essa escuridão Uma casa Não tinha Essa casa aqui De onde Ela surgiu Puxa vida Minha irmã Deve estar Aqui dentro Estou com muito medo Mas eu tenho Que ter coragem Pra salvar ela Puxa vida Irmã Irmã Você está por aqui Irmã Ela está aqui Ela deve estar Lá em cima Onde será Que está Minha irmã 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 Ai Que macho Ela está ali fora Eu vou pegar você Ah não A porta está trancada Mas eu vou dar a volta E vou pegar você também Não Puxa vida A minha irmã Deve estar lá em cima Irmã Oé Está escrito Se esconda Ele vai vir te pegar Espere um pouco E a mesma frase Que está na televisão De lá de casa Esse monstro Hackeou a minha TV E ficou Mandando aquelas mensagens Ai Eu sabia Que tinha algo De estranho Não cara pra mim Teram apetecido Essas mensagens Mami Blox Mami Blox Eu estou aqui Irmã Irmã Minha nossa Você veio Mas é claro que sim Puxa vida Minha nossa Onde ele está Eu não sei Ele está lá embaixo Ele me falou Embaixo A gente tem que fazer o plano Quanto antes É verdade É verdade Ele vai sempre Perseguir a gente Sim Vamos acabar com ele De uma vez por todas Mas Calma Eu vou ser corajosa Dessa vez Tá bom Eu distraio ele E você vai lá E dar a descarga Tá bom Anda Vamos Sim Onde vocês estão? Eu sei que está aqui Onde está? Ei Privada Bobona Estou aqui Em cima Hã? Aqui Eu aqui Anda Vem me pegar Eu duvido Você vai ver só Eu ainda irei te transformar Em uma privada Ah Eu quero ver só Eu vou aí pegar você Toma isso Conseguimos Nós conseguimos Conseguimos Sim Conseguimos Termar Temos a descarga Anda Vamos embora Antes que apareça mais Pois é Vamos Ah Toma isso Ah Deu a descarga Deu a descarga Vamos 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 pra casa Ai Minha nossa Filhas Vocês estão bem Vocês estão bem Mãe Você chegou Poxa mãe Você demorou Eu não demorei Tanto assim Tá bom Depois que eu vi A notícia da TV Eu saí correndo Pra cá Ah mãe Poxa vida Não se preocupe Nós demos um jeito Não é irmã? É sim Não Nós demos um jeito Ai Poxa vida Ai Olá senhora Oi Hã Espera Nossa Sua cabeça É uma câmera? Sim Por que? Ah mãe Não discute não É assim mesmo Tá Nada É Não É diferente Sim Bem As suas filhas Foram muito Corajosas Em enfrentarem O Skip O cabeça de privada Minha nossa Ai que monstro Terrível Pois é Elas tiveram sorte De não serem Infectadas E virarem Um deles Como assim? Um deles? Tem mais por aí? Sim Tem E estamos tentando Combater todos eles Enfim Muito obrigado Essas garotinhas São muito corajosas Ah Obrigado Obrigada Eu sou muito corajosa Elas são realmente Muito corajosas Enfim Eu tenho que partir Irei levar o preso Para um lugar muito distante Adeus Adeus Policial Cabeça de câmera Nossa Que estranho Né? Pois é Que estranho Ai ufa Ainda bem que isso acabou Espero que não aconteça Nunca mais Ai eu também Ai eu também Minhas filhas Mas eu também Estrelinha Já pensou em conseguir Todas as gamepasts De Brookhaven E ainda conseguir Quatro mil robux Na sua conta O sorteio desse mês Já está disponível Em alguns dias Irei sortear Duas estrelinhas A mais ativa Do canal E a outra Eu vou fazer por sorteio Para participar Você tem que deixar o like Ser inscrito no canal E comentar no vídeo Por que você quer ganhar E o seu nick no Roblox Lembrando que Quanto mais vídeos Da MamiBlox Você assiste Mais chances Você tem de ser sorteado Então boa sorte Tchau E aí E aí Obrigado.